Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente vai começar mais uma aula de Física da semana. Bom, nossa aula referente ao horário do EJA Sexta Etapa, aula não presencial. Bom, então para a gente começar a nossa aulinha de hoje, a gente vai apresentar para você a nossa data, data referente ao dia 5 de julho, disciplina de Física, professor Caio Breno na área aqui com vocês, e o nosso tema é de propagação de calor e clima. Esse tema a gente vai estar abordando na aula de hoje através de exercícios, tá bom? E essa aula super especial para a gente estar finalizando esse tema, estar trabalhando esse tema através de questões, tá bom? Então para começar a nossa aula de hoje, a gente vai apresentar o nosso tema direitinho, né? Nosso conteúdo. Além disso, a gente vai também apresentar o roteiro de aula, que vai estar abordando quais são os tópicos que a gente vai estar trabalhando na aulinha de hoje, beleza? Então para a gente começar a nossa aulinha, a gente vai apresentar quais são os tópicos que a gente vai responder na aulinha de hoje, a gente vai comentar na aula de hoje e também a gente vai responder as questões. Qual é o tema de hoje, professor? Propagação de calor e o clima. E quando a gente estiver trabalhando esse tema, a gente vai trabalhar as três formas de propagação de calor. Condução térmica, certo? Processo de convecção térmica e também o processo de irradiação térmica. Tudo através de questõezinhas lindas, maravilhosas para você, certo? Bom, meus anjos, além disso, eu trouxe um resuminho para a gente relembrar os pontos principais desse processo de propagação de calor e para a gente então começar a nossa aulinha, trouxe aqui esse quadro super especial para você, para que você relembre tudo que a gente trabalhou nas aulas de propagação de calor e o clima. Então aqui, galerinha, eu vou trazer para vocês três informações importantíssimas sobre propagação de calor. Na aula de hoje, eu trouxe para você quais são os tipos de propagação de calor disponíveis. Além disso, onde ocorrem essas propagações de calor e os principais exemplos no nosso cotidiano. Quais são os principais exemplos do cotidiano relacionados à propagação de calor, certo? Então a gente vai ter três, três tipos de propagação de calor. Quais são elas? Condução, convecção e radiação e são só esses três, certo? Onde cada uma delas ocorre? Vamos lá para a condução. Onde é que a condução vai ocorrer, meus anjos? Ela ocorre nas substâncias sólidas. Através do que, professor? Através do contato. Através do contato entre duas ou mais substâncias sólidas, o calor pode se propagar de uma para a outra. Como, por exemplo, duas pessoas através de um abraço. Um contato físico, né? Você pega na mão da pessoa, professor, depois sua mão começa a esquentar, fica suada, né? Colher, através da propagação de calor da colher. De que maneira, professor? Essa colher, ela sofre um aquecimento. Então você pega na colher, você está tendo um contato físico ali, está tendo um contato entre você e a superfície da colher e ela acaba esquentando. Olha aí. A colher esquentando ao ser colocada em uma chama. E também um alimento na panela ao cozinhar. São esses diversos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia, certo? Relacionados à condução térmica. Então, toda vez que eu tenho um contato entre duas ou mais superfícies, eu consigo perceber um processo de propagação de calor, certo? Professor, a convecção. Vamos lá para o segundo processo. A convecção. Como é que existe, professor? Como é que acontece a propagação de calor por convecção? Nesse caso, você vai perceber que não existem entre os materiais sólidos e os materiais que estão em contato. Nesse caso, vai existir entre a substância fluida. Como assim, professor? substância fluida seriam os líquidos e os gases. Líquidos e gases, você tem o processo de convecção acontecendo, ok? Exemplos. Exemplos do nosso cotidiano. Nós temos o balão de ar quente, é um exemplo. O ar condicionado. O ar condicionado. Piscina ou lago com água quente, que fica na superfície e fria no fundo, tá? Então, são exemplos de processo de convecção, beleza? Processo de convecção sempre relacionado aos fluidos, que são as matérias líquidas e gasosas. Beleza? Por exemplo, você vai esquentar a água no fogão. Aquela água, como é que ela aquece, professor? Como é que ela sofre um aquecimento? Ela vai sofrer um aquecimento através de um processo de convecção. Como assim, professor? Ela vai sofrer um aquecimento da água que está próxima à fonte térmica. Seria a chama do fogão. Aquela água, pessoal, ela vai acabar esquentando mais rápido. Por quê? Porque nós vamos ter a proximidade a proximidade da fonte térmica com aquela primeira parte da água, a parte mais abaixo. Depois, professor, a parte de cima, ela vai ficar mais fria, porque ela está mais longe da fonte térmica. E aí, professor, o que vai acontecer? A fonte quente vai aquecer a parte mais abaixo da água. Essa água, ela vai ter menor densidade do que a água de cima. Então, a tendência da água de baixo é subir, certo? E o que é que acontece com a água de cima? A tendência é descer, porque ela tem mais densidade. Ela é mais pesada do que a água a água de baixo, que está mais quente. E assim, eu tenho um ciclo acontecendo. O ciclo que vai aquecer uma substância fluida, uma substância líquida ou uma substância gasosa. O mesmo critério é usado, por exemplo, para o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado é instalado na parte superior? Porque nós vamos ter, galerinha, um processo de convecção acontecendo naturalmente. Certo? No processo de convecção acontecendo naturalmente, você vai observar que o ar-condicionado é colocado na parte superior, pois, 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 esse ar que ele solta é um ar frio. A tendência do ar frio é cair, é descer, por conta da sua densidade alta. Então, por isso que ele é colocado na parte superior, para que eu tenha um resfriamento da região de forma mais facilitada. Ok? Diferente do ar-aquecedor, que é colocado na parte inferior do cômodo, da sala, do quarto, para que o ar-quente suba, pois ele é uma substância de menor densidade. Certo? Por ser uma substância de menor densidade, então, jovenzinhos, a gente vai observar que ele vai subir, conseguindo aquecer naturalmente aquele ambiente. Certo? Então, isso acontece com líquidos e com gases de forma facilitada, através da densidade, da diferença de densidade entre esses dois tipos de massas. E mais, a diferença da condução para a convecção é que, na condução, eu tenho a movimentação das partículas do material. O próprio material, ele sofre um aquecimento por conta da movimentação, da vibração das suas partículas. Diferente da convecção, que você tem o movimento, a movimentação do próprio material. O próprio material é que se move. O material mais quente, ele tem a tendência de subir, o material mais frio tem a tendência de descer. Tá bom? E no processo de irradiação, no processo de irradiação, jovens, você terá ondas de calor que saem de um corpo de maior temperatura. Ondas de calor que se deslocam de um corpo de maior temperatura, em direção ao de menor temperatura. Como, por exemplo, o calor que vem da chama de uma fogueira, de uma vela. O calor que é oriundo, que vem do sol, de metais incandescentes. Se você tenta aquecer ali um ferro, aquele ferro chega e fica vermelho. Depois de ficar próximo de ficar na região de uma fonte térmica. Lembra aí dos filmes medievais, que o pessoal batia ali um ferro até virar uma espada, até virar uma lança. Então, ali o metal chega e ficava vermelho, alaranjado. Então, ali ele emanava calor. Ele lança calor por todo o ambiente. E, por exemplo, o filamento de uma lâmpada incandescente. Que uma lâmpada incandescente, ela produz luz através da combustão de um material, de um filamento incandescente. De um fio de metal incandescente. Que ele pega fogo, ele entra em chama. E, a partir daí, você tem a produção de luz. A partir daquela chama. Certo? Então, jovens, nós temos, então, esses três processos de propagação acontecendo no nosso dia a dia. Certo? Belezinha? Para a gente, então, trabalhar esses exemplos de condução, de convecção, de irradiação que acontecem no nosso dia a dia. Em aplicações, eu trouxe algumas questões para vocês. Certo? E aí, antes da gente partir para as questões, eu vou colocar aqui outras características da irradiação. Diferente da condução e da convecção, a irradiação acontece no vácuo. Ela pode acontecer aonde não existe matéria. Porque eu tenho a propagação desse processo de calor. O calor se propaga através desse tipo por meio de ondas. Então, não tem a necessidade de matéria. Então, a convecção e a condução, elas têm essa necessidade de matéria. E assim, eu não tenho o processo acontecendo no vácuo para a condução e para a convecção. Já a irradiação acontece no vácuo. Certo? Ela acontece aonde não tem matéria. E, além disso, você tem também a irradiação acontecendo a certa distância. Não é necessário o contato, como na condução. Não é necessário o toque. Certo? Não é necessário a troca de massas, como na convecção. Acontece a certa distância. Por exemplo, de longe, só de colocar ali o seu corpo perto de uma fogueira, você sente o calor vindo da fogueira, emanando da fogueira. Certo? Então, você tem o processo de irradiação acontecendo a certa distância. Tá bom? Vamos aqui observar exemplos dos três processos. O primeiro, o exemplo número um, é a condução. Quando você tem uma pessoa tocando uma panela de metal, ela sente o calor, ela sente aquela superfície mais quente, porque as partículas daquele material sofreram um aquecimento a ponto de transmitir o calor por meio da vibração dessas partículas. Na convecção, você tem a alteração de posição entre as massas do material. Você observa que na parte inferior do líquido, que está aquecendo, ele é mais quente do que a parte superior. Então, o líquido de baixo sobe e o líquido de cima desce, por conta dessas trocas de massas, possibilitadas pela convecção térmica. E na irradiação, você observa que a chama, ela emite calor para as proximidades, para a área que está próxima dela. Então, jovenzinhos, você vai observar que esse processo acontece a certa distância, sem necessitar da movimentação da massa do material, seja de gás ou seja de líquido, nem muito menos da vibração desse material ou do contato com esse material. A irradiação ou radiação, ela acontece por meio de certa distância. Bom, e através das ondas térmicas, ondas de calor. Vamos então para a nossa primeira questãozinha. Nossa primeira atividade diz o seguinte. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração direta do fluxo da brisa marítima, que deveriam atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há uma condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais, como ele indica na figura. A imagem apresenta os três subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Então, você observa que eu tenho uma ilha de calor, eu tenho o sol e tenho a brisa marítima em uma mesma imagem. Vamos analisar, então, a situação. No processo de fortes chuvas, no centro da cidade de São Paulo, há dois mecanismos dominantes de transferência de calor. Entre o sol e a ilha de calor, analisa o que ele quer. Ele quer a transferência de calor entre o sol e a ilha de calor. Essa ilha de calor você pode interpretar como a cidade. Como é que o sol e a cidade trocam de calor? Certo? E entre a ilha de calor e a brisa marítima? Ou seja, como é que a cidade troca de calor com a brisa litorânea? Então, você vai identificar quais são esses dois mecanismos respectivamente. Certo? Para responder essa questãozinha, eu vou te dar um minutinho e a gente volta já já com a resolução. Bom? Um minuto. Obrigado. 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 Muito bem, meus queridos. E aí? Deu certo? Quais são esses mecanismos? O que vocês acham? Eles acham que esse mecanismo seria a condução? Esse mecanismo seria a convecção, primeiramente, ou a irradiação? Então, vamos lá. O primeiro, a primeira forma, o primeiro mecanismo é a troca de calor entre o sol e a ilha de calor. Se a gente voltar aqui na imagem, vamos lá. O sol está lá no espaço. O sol está aqui no espaço. Então, galerinha, a gente vai observar que a primeira troca de calor, a primeira forma de trocar calor, seria por meio da irradiação. por meio dos raios infravermelhos, não é isso? Então, na ordem, a primeira forma de troca de calor é a irradiação, pois o sol se encontra no espaço. Ele se encontra em uma região em que não existe matéria. E, por conta disso, eu tenho que ter uma troca que possibilite a transferência do calor sem a necessidade da matéria. A única troca que possibilita isso é a irradiação. Então, você cancela a letra C, letra D e letra E. O próximo processo tem que ser entre a ilha de calor e a brisa, brisa marítima. Detalhe, a brisa, o próprio nome já diz, a brisa é como se fosse um vento, como se fosse um ar, um gás. Então, eu não tenho uma substância sólida. Eu tenho uma substância gasosa, uma substância do estado gasoso, do estado de vapor. Então, nesse caso, só pode ser o mecanismo chamado de convecção. Então, o mecanismo 2 é entre a ilha de calor e a brisa. Esse processo só pode ser a convecção, porque a brisa é uma substância no estado gasoso. Gabarito, então, letra A. Eu espero que esse tenha sido o teu gabarito, tá? Questãozinha muito boa, questãozinha do último Enem, do último Enem que vocês podem ter feito ou devem ter conhecido alguém que fez. Essa questãozinha estava lá, tá? Enem 2021. Olha aí, Enem 2021. Respondida aí por nós, né? Agora, no nosso conteúdo de propagação de calor. Vamos para a segunda questãozinha. A segunda questãozinha diz o seguinte. A gente vai fazer a leitura dela primeiro. Ela diz assim. Num dia quente, você estaciona o carro num trecho descoberto e sobre um sol causticante. Um sol muito intenso. Sai e fecha todos os vidros. Quando volta, nota que o carro parece um forno. Olha aí. Ele deu ênfase a esse ponto, né? O carro parece um forno. O carro está pegando fogo, né? Por dentro parece um forno. Esse fato se dá por quê? Qual é a justificativa de o carro está quase pegando fogo de tanto calor? Letra A. O vidro é transparente, a luz solar e opaco ao calor? Letra B. O vidro é transparente, apenas as radiações intravermelhas? Letra C. O vidro é transparente e deixa a luz entrar? Letra D. O vidro não deixa a luz de dentro brilhar fora? Ou nenhuma das alternativas? De novo, eu vou te dar um minutinho para que você possa responder essa questão, dizer qual é o teu gabarito, qual a possibilidade de resposta dessa justificativa, né? Dessa questão. E aí, eu volto com o resultado para vocês, tá? Um minutinho na tela. Um minutinho na tela. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto